Alô, alô, torcida! O vaqueiro atualizou, papá! É sim! E eu sou vaqueiro, não dispenso um pagode Na roda de samba e com... Aqui, aqui! Todo mundo quebrando! Todo mundo quebrando! O harmonia jogando, papá! Todo mundo quebrando! Todo mundo quebrando! O harmonia jogando, papá! E o vaqueiro atualizou E olha só no que é que eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Vá no chão, mamãe no chão Eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Alô, se liga no pinda! Olha o dedinho em cima, olha o dedinho! Então rodou, 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 rodou Dá uma quebradinha, dá uma sambadinha Então dá uma quebradinha, dá uma... E como é que é? O vaqueiro atualizou E olha só no que é que eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Ou vá no chão, mamãe no chão Eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Isso é harmonia, meu bom! Vou falar Se eu sou vaqueiro, não dispenso um pagode Entro na roda de samba Todo mundo com a gente! Todo mundo quer pra lindar Todo mundo sambando O harmonia jogando Todo mundo quer pra lindar Todo mundo sambando O harmonia jogando Eu disse se o vaqueiro atualizou E olha só no que é que eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Ou vá no chão, mamãe no chão Eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Outro dedinho pra cima, quem tá feliz? Quem tá rodou, 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 rodou Dá uma quebradinha, dá uma sambadinha E o vaqueiro atualizou E o vaqueiro atualizou Olha só no que é que eu jogo o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Ou vá no chão, mamãe no chão E joga o laço pro ar Ou vá no chão, mamãe no chão Todo mundo vai fazer a coreografia Bora, bora, bora Todo mundo quebrado Todo mundo sambando O harmonia jogando Todo mundo quebrado Todo mundo sambando O harmonia jogando O vaqueiro do Pidar